Música Vai ser o nosso novo vigário paroquial Caminhar conosco vai nos ajudar na condução desta paróquia Então vamos ouvir a provisão canônica e o decreto de nomeação do novo vigário Dom Dimas Lara da Rós Por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica Arcemisco Metropolitano de Campo Grande Ao que este decreto ouvir Saudação, paz e bênção do Senhor Fazemos saber que em virtude das necessidades espirituais Da paróquia Coração Eucarística de Jesus em Campo Grande Situada na Floriania Noroeste Decidimos nomear pela presente provisão o Reverentíssimo Padre Emílson José Pedro Para o ofício de vigário paroquial da referida paróquia A partir desta data, com todos os direitos e deveres inerentes ao cargo que lhe é confiado Precioso e ativo, auxílio do Ministério Pastoral Exercerá sua função em fraterna caridade e reverência ao Pai Com as faculdades ordinárias, deveres e direitos estabilidos na legislação carmã Recomendamos vivamente ao novo vigário paroquial Que exerça o seu serviço com a disponibilidade do bom pastor Sempre pronto a sacrificar sua vida por suas odeias No exercício deste mundo pastoral Procure cumprir tudo aquilo que lhe inspirar o reto zero sacerdotal De acordo com as normas canônicas Com os documentos do magistério e com as diretrizes pastorais Em vigor nesta árvore de Ossésio Ademais, para que possa levar adiante mais facilmente a sua missão Lhe concedemos as seguintes faculdades Quanto às necessidades pastorais o exigir Celebrar a Santíssima Obrigada, Jair Gostaria que o senhor fosse muito bem-vindo ao nosso meio E que o senhor faça parte, agora o senhor faz parte de cada um de nós E esse povo são as suas ambeiras Que o senhor seja muito bem-vindo ao nosso meio Obrigada Agradeço a autoridade do padre Jair em todos E agora celebramos a Santa Missa Porque é a Eucaristia que nos pais da igreja Nos pais da comunidade É Jesus E celebramos e receberemos a comunhão Mais uma vez nesta Santa Missa Venciamos Em nome do Pai